Oi gente, boa noite! Vou começar um vlog aqui agora. Estou fazendo o que? Janta, né? Porque... E espero que vocês gostem, já se inscrevam, deixem um like, comentem, compartilhem o vídeo, tá? Hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui da minha rotina da noite, né? Agora são que horas? Acho que são as 5, 6 horas, 6 horas. Eu acho que são as 6 horas, gente. Deixa eu ver aqui. Eu tô fazendo uma jantinha, né? Porque vai dar 6 horas. Eu tô fazendo uma janta, acabei de chegar e eu fui lá na minha casa. Pra quem não sabe, eu mudei, tá? Eu tô aqui acampada no AP, precisando de um monte de coisa. Tá precisando de um monte de coisa, gente. Só tô com a mesa e a cozinha pronta e o sofá aqui, ó. E daí, fazendo uma jantinha, né, gente? Porque amanhã é segunda-feira e amanhã é dia de queda e trabalho. E eu preciso levar alguma coisa, né? Pra me almoçar. Eu sempre levo comida, tá, gente? Mas tem comida no meu trabalho, é porque eu gosto de levar minha comida. Tô com a cabeça doendo hoje, não tô no legal. Enfim, mas eu já fiz muita coisa. Fui lá na minha outra casa, separei todas as coisas que eu tenho pra vender. Vou deixar o meu Telegram aqui, porque daí eu vou postar lá pra vocês, se vocês estiverem interessados. Tô vendendo algumas coisas na minha casa, porque como é um apartamento aqui não cabe muita coisa, né? A mesa teve que ser reduzida. O tamanho. Enfim, tudo, né, gente? Aí eu comprei esse sofá aqui, pra aqui pro apartamento. Me perguntaram onde eu comprei. Foi na... Não lembro agora o nome da loja, mas eu vou deixar aqui, tá? E comprei também a minha mesa. Aquela lá, ó. Tá vendo? Amei, essa mesa pra mim era um sonho, sabe? Não sei que tem muita gente que tem um sonho, mas essa mesa, o sonho é essa mesa, gente. A javela linda. Mas olhando agora, sim, porque ela é toda estofada, sabe? O assento dela. Não sei se foi uma boa ideia. Pensando agora comigo, né? Mas, enfim. E daí, é... Eu fui lá, separar as coisas pra vender, porque como eu não vou trazer pra cá, gente... Aí eu já vendi minha cama. A minha é da Carol. Tá praticamente nova. Tava praticamente nova. Olha lá. A minha... Dominação da cozinha lá. Eu coloquei uma fita de LED embaixo no armário. Ficou show do bolo. Eu adoro essas coisas, gente. Aqui em casa o que mais tem é LED. Gente, tem LED aqui na minha casa. Eu acho lindo. Enfim. E daí, eu nem sei o que tava falando, gente. O que que eu tava falando mesmo? Ah, tá. Eu fui lá na minha casa, separar as coisas. Aí eu fui hoje também... Eu vendi uma TV minha também, porque... Eu nem tava usando, pra falar a verdade, aquela TV. Assim, tava guardada. Tava novinha a TV. Por que que acontece, gente? Eu não uso muito televisão. Eu só assisto Netflix e YouTube. Eu não assisto jornal, essas coisas. Quando eu quero me informar de alguma coisa, sabe o que eu faço? Eu vou no canal do YouTube, sabe? Do jornal, enfim. Ou senão eu leio no... No site, entendeu? Eu não fico mais, porque se eu ficar vendo muita coisa assim, eu... Não dá certo. Então, eu tô fazendo isso, tá? Eu vou fazer o feijão. Hoje eu folhado... Ah, e também, gente... Eu passei também na minha sogra. Tava bastante tempo que eu não vou na minha sogra. Gente, faz dois meses que eu não ia na minha sogra. O Jeff vai, né? Todo dia de folhar, almoçou com ela. É bom virar do Paulista e tal. Mas eu fazia muito tempo que eu não ia lá na... A tia do meu marido, a minha sogra. E hoje eu passei lá. Então, hoje, domingo, eu passei o dia inteiro fora de casa, né? Então, eu cheguei quase agora. Eu saí às sete, cheguei às cinco e pouquinho. E almocei lá também, né? A minha sogra lá, a tia do meu marido, enfim. E... Enfim. Pelo menos eu consegui resolver minhas coisas que eu queria resolver. Eu comecei a gravar um vlog de manhã, mas não deu muito certo. Talvez eu ponho um steakzinho aqui, mas enfim. E aí, cheguei, eu tô fazendo um feijãozinho aqui. A Carol tava fazendo trabalho na faculdade. E, pra quem não sabe, minha filha já está fazendo faculdade. Ai, gente, que orgulho. E... Ela começou esse ano, tá, gente? Até que eu assisto. Aí, começou esse ano. Aí, eu saí, deixei ela aqui. E... Ela almoçou, foi o trabalho dela. E ela desceu. Cheguei em casa, ela não tá. Tá lá embaixo. Tá jogando voo pros colegas aqui do prédio. Enfim. Ela tá mais... É... Interagindo aqui. De que lá na casa, na de morar. Porque... Quando era pra... Esse negócio de amizade. Lá no meu bairro, não tinha muitas pessoas da minha idade dela. Assim... Amiguinhas. Então, era assim, amiga da escola, tá? Entendeu? Às vezes, as pessoas têm outras coisas pra fazer. É, enfim. Ah, então tá. Deixa eu deixar a minha água do arroz aqui. Fede, já lavei o arroz. Eu gosto de deixar meu feijão aqui de molho. Deixa eu mostrar pra você a minha máquina de lava. Lava-louça. E por dentro... Eu não tô usando muito ela, assim. Eu uso, né? Mas é coisa frequente. Também eu quero mostrar a minha máquina também de lavar roupa. Não sei se eu mostrei pra vocês a minha melhor amiga. Tem já as roupas aqui pra lavar. Mas não vou pôr agora. Que eu vou ver se tem mais roupa. Hoje eu resolvi também fazer um cafezinho aqui, ó. Na cafeteira. Ah, eu queria falar pra vocês. Já tem vídeo aqui da minha curva. Tudo direitinho. Medições e tudo. Minha geladeira que eu vou mandar envelopar. Porque ela tá com alguns arroz aqui. Eu não quero comprar outra, né? Porque, enfim. Ah, então. Deixa eu mostrar a minha cadeira aqui. Tá vendo? A minha mesa. Deixa eu ver. A minha mesa, gente. A cadeira é essa daqui. Tá vendo? É toda no estofado. Ela é super confortável. Porém, isso aqui pro dia a dia, minha amiga. Na correria. Não sei se isso vai ser legal. Eu tô precisando comprar algumas capas. Alguma coisa pra cobrir ela no dia a dia, né? Porque ela tava com plástico. Eu tirei. Mas elas são muito lindas, ó, gente. Não é linda a minha cadeira? A minha mesa, ó. Eu achei linda essa mesa. Eu preciso comprar um arranjo. Preciso comprar meu lustre. Porque eu encontrei ele. Porém, eu não comprei. Falei, ah, vou comprar pela internet. Porém, eu fiquei com medo de comprar. E vinha a cor errada. Aí, eu vou ter que ir lá na Santa Efigênia. Não sei. Em algum lugar assim comprar. Aí, eu trouxe esse pelinho. Tava lá em casa. Que aqui é onde meu marido... É o home títido. Home títido? Home office. Né? Aí, tá aqui. Aí, meu sofá. Né? Que ele é todo retrátil. Tá? Ele veio com quatro almofadas. Quatro almofadas. Mas eu tirei duas. Tá? Uma na minha cama. Uma na cama da Carol. Carol acabou de chegar aqui, ó. Te peguei no frango. Olha onde tu tava. Tá aí embaixo. E o que foi esse vermelho da sua coxa aí? Do lado? Aqui? É. Ele tava gostando. E... Aí, esse meu sofá. Ele é todo retrátil. Eu esqueci o nome da... Da loja. Aí, eu comprei esses dois banquete aqui, ó. Tá? E daqui é a visão pra minha cozinha. Aí, eu coloquei essas plantinhas de mentira e plantinha de verdade. Tá aqui. Ah! Eu queria mostrar uma coisa pra vocês, gente. Aqui fora, tá vendo? Essa parte ali é tudo vidro. Tudo vidro. Deixa eu mostrar essa parte aqui. Tudo vidro, tá vendo? Aí, a gente mandou fazer a cortina. Né? A cortina da varanda, né? Pra cobrir. Porque aqui de manhã é um sol. De rachar. Aí, a gente mandou fazer. A cortina. A gente mandou fazer a cortina. Por... É... Porque tem que ser padrão. Aí, a gente mandou fazer a cortina. Eu acho que... Que dia vai chegar? A moça? Terça-feira? É terça? Então, aí a moça, terça-feira, vai vir instalar. Então, a minha... O meu rebaixamento de tédio... Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tem esses... Tá vendo? Esse... Eu deixei esse espaço aqui. Então, vai ficar embutida, sabe? A cortina. Eu acho muito bonito. Mas, é isso. É... Então, aí... Tem algumas coisas feitas. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Alguma coisa, peraí. Deixa eu ver se acendeu. Ó, acendeu. A iluminação do meu quarto, gente. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu mandei fazer esse aqui, tipo L. Depois eu vou mostrar toda a iluminação pra vocês, tá? Vou mostrar as comprinhas que eu fiz. Pra vocês. Vou mostrar pra vocês um presentinho que a minha sogra me deu. Né? Ela me deu. A Carol já até usou, gente. Aqui em casa é assim. Tudo compartilhado. Ela tinha me dado um brinco. Aí, a Carol pegou. Vou até pôr aqui. Eu tô usando mais o colar. Porque o brinco ali é muito chique, né? Pra ir trabalhar. Tá vendo? Ó, ele é lindo. E essa cor assim, eu adoro essas coisas assim, mais neutras, sabe? Ela me deu esse conjuntinho aqui foliado. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra focar. Ó. Ele é bem bonitinho. Eu amei. E ele é aquelas correntinhas mais curtinhas. Eu amei. Amei, amei. Agora... Isso aqui foi minha sogra que me deu, tá? Agora a gente vai pra você comprar o que eu fiz. Gente, tá um calor aqui em São Paulo. Você tem essa? Eu tô com muito calor. Ah, tá. Eu comprei umas coisinhas na Zara. E daí, eu fui trocar essa faixa. Né? Porque ficou curta. Eu queria um... O que é? Deixa eu ver aqui o nome, gente. Deixa eu ver. A Id Leg, né? Aí eu comprei. Só que ficou curta. Eu queria aquela com a perna bem grande. Tá vendo? Essa aqui é bem comprida. Mas ela não tem alastando nenhum, tá, gente? Não sei. Eu vou ter que perder barriga. Porque, olha, 38. Era pra ter pegado a 40. E ela é cintura bem alta. Veste super bem. Fica lindo no corpo. Só que eu não vou vestir agora, tá, gente? Depois eu faço um vídeo só de looks. Pra vocês, se vocês quiserem. Aí, gente. Eu passei na ceia. Aí eu comprei essa calça aqui. De tecido mesmo, sabe? Uma pantalona. Tecido bem fininho. De bom bolso. Eu gostei. E também comprei essa blusa aqui. Essa camisa. Tô na vibe de camisa. Ela é toda assim, ó. Achei linda essa estampa. E comprei meias. Porque eu tô precisando de meias. Então, eu como Carol. Eu comprei essas diferentesinhas assim, ó. Coloridinhas. Comprei. E também comprei assim, ó. Neutra. E comprei duas pretinhas. Então, essas foram as comprinhas. Ah! E daí, gente. Eu comprei esse... Esse blazer aqui, ó. Lá na... Na Shein. Comprei dois topzinhos pra Carol. Ó. Porém. Eu achei... Ele ficou a conta. Eu queria ele um pouco mais folgado, né? Aí eu vou ter que trocar, né? Trocar não. Vou vender. Ou usar assim mesmo, né? Por exemplo. Se eu usar ele com esse vestido. Vai dar certo. Porém, vai ficar muito justo. Eu não gosto. Eu gosto ele mais soltinho. E daí, eu comprei o quê? Ah, tá. Ah, eu fiz umas comprinhas também na Amaro. Deixa eu pegar aqui. Aí eu comprei na Amaro. Fiz essa comprinha na Amaro. Eu comprei uma camisa branca. Mas como eu vou mostrar agora pra você? É uma camisa branca normal. Aí eu comprei esse aromatizador terápico, tá? E comprei essa vela aqui, chá verde. Eu já até acendi ela. Deixou um cheiro maravilhoso dentro de casa. Aqui do meu pé. Aí tá aqui no banheiro da Carol, né? Porque... Cê sabe, né? É... Aí eu deixei aqui no banheiro dela. Tá tudo aqui bonitinho a vela. Isso aqui foi o que eu comprei. De fato, há muito tempo eu guardei pra guardar a nossa vela. Mas nem guarda nada. Aí eu comprei essa plantinha pra deixar ali. Depois eu faço um tour aqui no banheiro, tá, gente? Mas eu gosto de deixar essas coisinhas assim, perfumadas, sabe? Aí tá aqui, ó. Aqui as coisinhas dela, ó. Sujeira. Aqui as coisinhas dela. Isso aqui é maravilhoso, né? Pra lavar o rosto. Todo dia eu lavo o rosto. Aí isso aqui também é meu. Comprei da Mariana Saad, mas ela usa. Isso aqui é... Quando eu faço maquiagem, né? Profissional, quando eu tô fazendo. Aí eu uso pra estar aqui, ó. Ela coloca... Voltar pra cozinha. Tá provando o quê, ó? Eu vou fazer um rosto agora. E pôr o feijão pra cozinhar. Porque temos que ter feijão. Né? Porque o feijão é essencial para a alimentação do ser humano. E eu tô com a cabeça doendo. Então vamos lá. Tô aqui com o arroz quase pronto. Feijão. Tô fazendo um bloco. E temos bife aqui. É isso. Daí eu vou fazer a janta. Deixar pra Carol pra amanhã, né? Eu já cheguei da faculdade. Vou levar pro meu trabalho. A minha pinhidinha. Enfim. E é isso. Nossa. Que seguro. Agora ficou brasilhado. Gente, eu vou... Eu já fiz o meu arroz. Escuta. Tá um barulho aqui, né? Eu fiz as minhas coisas todas. Porém... Eu já fiz o meu arroz. Você já tá quase pronta. Agora eu vou fazer esse aqui, ó. Rodeli. Presunto e queijo. Rodeli de presunto e queijo. Vou fazer uns... Porém... Elas vão fazer o molho e levar no porro. Porém, meu porro tá sem grau. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazê-la aqui, nessa panela aqui. Eu vou fazer isso. Ó. Porque ele já tá quase pronto, né? Então eu vou fazer essa panela aqui, ó. Porque ele... Deixa o molho, né? Bem suculento. Agora que começar a ferver mesmo, aí eu coloco o rodelinho na panela aqui, entendeu? Então, vamos ver. Vai dar tempo. Então, olha aqui. Eu procurei lá no atacadelo. Esse queijinho desse negócio, sabe? Pra fazer aquilo que é rápido. Tá? Tá? Porque é pronto. Então, vocês vão ver. Né? Como se for. Ó, eu deixo uma água aqui, ó. Tá vendo? Porque daí eu vou fazer o molho. Eu gosto fazendo um pouco molho de tomate, minhas coisas assim. Porque eu acho que ela é gostoso. Né? Eu acho que tá muito barulho. Ah, cara. Eu tô tomando banho, eu acho. Tá bom. É seguro. Mostro pra vocês. Eu vou dar uma dica pra vocês, meninas, que querem economizar na cozinha. Compra esse molho de tomate aqui, ó. Porque ele é bem concentrado. Eu não gosto de usar muito o molho de tomate, sabe? Minhas coisas. Aí, o que que eu faço? Eu pego uma colher assim, ó. E coloco na panela. Aí depois eu completo. Aí depois eu completo com água. Aí fica aquele molho saboroso, sabe? Aquele molho saboroso. Coloco um coentinho, um cheirinho verde, ó. Beleza. Pronto. Eu vou usar esse molho de tomate. Por isso que eu sempre compro esse concentrado aqui. Eu compro quatro. Um mês aí, dá pra mim ficar o mês inteiro. Ainda sobra. Ainda sobra. Gente, uma coisa que não pode faltar na minha casa, é que eu vejo. Só que eu acho que eu vou começar a... Lava, higienizar ele, né? E picar ele. Deixa dentro do congelador, porque tá ficando murcho. Ó. Mas eu vou usar mesmo assim, porque eu gosto de colocar nas minhas comidas. Beleza. Eu vou picar aqui. Para me colocar dentro da... Da minha comida. Eu vou mostrar pra vocês como ficou lindo. Aí eu vou acrescentando água, entendeu? Uma delícia. Eu não coloquei ainda, né? Eu vou colocar, ó. Tá vendo? Aquela filhazinha de molho de tomate. É isso aqui, ó. Só que eu piquei todos os tomates. Vou colocar aqui, cebola. Tá? Aí eu vou colocar no alvo aqui, ó. Aí vai tirando aquele caldo assim. Aquele caldo não, aquele molho, sabe? Eu faço... Eu faço a meta pra fazer outro molho. Aí eu tenho uns temperinhos aqui. É tudo esquematizado, tá, gente? Aqui, ó. Ops. Em apartamento é tudo... Aí eu tenho esses... Coisinho aqui, ó. Aí eu vou colocando. Aí eu tenho esses temperinhos assim também, ó. Que eu gosto. Aí eu vou colocar também. Tudo a olhão. Tá no mesmo nada. Aí eu tenho esse aqui, ó. Esse daqui também. Tem que tudo dar pra cada um. Tá no mesmo. Não tem desculpa. Vou pegar um alho também agora. Pra não confiar. É essa. Eu já deixo tudo ali naquela travessa. Porque eu vou fazer as coisas. Eu vou fazer as coisas. Porque... Como eu falei pra vocês, né? O papai aumenta a outra vibe, é outra coisa. Então... Eu tenho que... Eu tô me adaptando. Na verdade é isso, tá, né? Tô me adaptando. No novo espaço. Pra cozinhar, pra tudo. A única coisa que eu acho bom aqui é que é a lavanderia do lado, né? Tô fazendo comida e tô violando a roupa aqui do lado, sabe? Mas... É, eu tô gostando, né? Agora a parte de lavar os pedredons, essas coisas aqui mais grossas. Tudo bem que tá pra secar na maca. Eu não gosto do sol, sabe? Seca as coisas no sol. Você tá me incomodando um pouco. Então eu vou jogar todo o alho aqui dentro. Aí agora eu vou abrir aqui, ó. Porque depois que eu colocar isso aqui, eu não posso mexer mais. Tem que ser... Ó, ele vem todo enroladinho assim, ó. Tá vendo? Ela tá linda com a gente. Aí eu vou colocar aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque ele vai cozinhar. Entendeu? Em vez de eu fazer no forno, eu vou fazer na própria panela aqui, ó. É, eu vou encher todo o espaço. E vou deixar aqui, né? Pra deixar pronto pra carola, né? Ela gosta disso, eu também gosto. Deixa a mão aí. Enquanto o molho vai apurando, o negócio já vai pegando sabor também, né? É super fácil. Agora é só deixar... Agora é só deixar... Pronto. Ficou certo? Agora é só deixar cozinhar. Você pode também fazer no molho branco, se você quiser. Aí sobrou a saqueira, vou fazer mais uma vez. Eu vou guardar pra ver que isso. Agora é só esperar cozinhar. Quando estiver pronta, eu mostro pra vocês. Quando estiver prontinha, eu mostro pra vocês. Mas a zona na cozinha fica, ó. Uma bagunça. Agora eu vou guardar minha cesta de tempero. Vou terminar de cozinhar aqui. Vou mostrar, tá vendo? Ficou assim, ó. Tá vendo? É só se servir. Aqui dá pra umas três pessoas, né? Se comer pouco, dá pra quatro pessoas isso aqui. Ficou uma delícia, né? Agora eu vou deixar aí um pouquinho, né? Pra dar um gostinho. E depois é só comer. Eu já fiz o arroz. E, ó. Ó como ficou branquinho aqui. Aqui tá o feijão, que eu vou olhar se tá bom. O bloco está aqui escorrendo. Aqui eu vou ver o que eu faço com ele. Como é que eu vou deixar prontinho aqui pra Carol? Eu tenho medo que essa fogão aqui escorrega demais as coisas. Aí eu vou ver o que eu faço. Tô fazendo... A Carol temperou... Temperou bicho. Mas eu vou lá pra comer frango ou empanagem. Então... É isso que eu vou levar pra mim. Jantar lá pro meu trabalho. E é isso que eu vou levar pra mim almoçar no meu trabalho. Eu vou levar frango empanado. Porque eu não quero bife, sabe? Bife fica lá em pro quartal, enfim. E bife... Assim. Bife só fica gostoso na hora. Depois... Bife, pra ficar bom, você tem que comer ele antes, né? Ou comer. Fritar ele na hora, né? Agora eu vou tomar um banho. Vou tomar um banho e vou descansar. Depois eu vou fazer minha marmita aqui pra ela ir pra banhar, né? Carol. Não sei se ela vai querer comer agora, enfim. Acho que ela vai querer jantar, porque ela deve comer muita porcaria hoje. Eu acho que ela deve ter aproveitado, né? Eu vou comer. Oito, oito, oito... Já tá pronto. O caralho já desceu, né? Pra me ajudar. E agora eu vou tomar um banho, né? Porque eu tô cansada. Só tem o meu que tinha que fazer na cozinha. Agora eu vou tomar um bolo não é pra descansar. Porque amanhã... Amanhã é dia de quê? Dia de trabalho. Então a gente tem que estar o quê? Descansada, né? Eu vou tentar achar um lugar aqui melhor pra vocês. Aí eu vou tomar um banho agora. E vou descansar, gente. Eu não vou jantar, porque eu tô com fome. E eu também já tô jantando muita noite. Nossa, Carol tá acabando com o olhinho. Jesus amado. É... Não é isso, gente. Eu vou tomar um banho agora. Descansar, porque amanhã o dia vai ser longo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreva, tá? Deixa aquele like, tá bom? E deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo, o que vocês gostaram. Se vocês gostam de cozinhar, se vocês gostam de arrumar a casa. Qual parte da casa vocês gostam de fazer, assim, tarefas, né? Eu gosto de cozinhar, tá, gente? Mas não gosto de cozinhar todos os dias, não. Eu... Não gosto de passar roupa. Não gosto de passar roupa. Eu nem passo roupa, pela verdade. Nem tenho poder, né? Enfim, mas é isso. Eu quero saber de vocês o que vocês gostam de fazer na casa de vocês, né? Qual a parte de tarefas... É... Tarefas. Além de trabalhar fora, nós temos que cuidar da casa, de filho, de marido, de... Ah, eu... Enfim, tudo. Então, eu quero saber de vocês qual tarefa doméstica vocês gostam de fazer, né? As tarefas de casa, porque são muitas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixa o like, deixa eu tomar um banho. Que eu tô até... Olha, a roupa já até molhou o meu vestido. Tá molhada aqui, porque eu já mexi muito com água, enfim. E é isso. Tchau. Tchau.